E aí galera, tudo bem? Estamos no Falco BMS, beleza? Vamos praticar armamento novamente. Essa missão é parecida com a anterior, só que eu fiz algumas modificações. Modificações é essa que serão surpresa. É, por que que pareça até para mim. Temos uns alvos a ser destruído em uma base aérea logo no país vizinho. Por isso, vamos subir. Bora lá. É isso aí, bora lá, bora lá, bora lá. 200, subiu. Beleza, recolhendo trem de pose. Vamos dar uma viradinha aqui. Beleza. Se não me engano, o nosso E-Point 5. Bora lá. Vamos virar logo aqui, porque já que vão ter surpresas. Vamos ver se essa emissão fica melhor agora. Ok, ali. Vamos subir, né? Vamos subir até 15 mil pés. Acho que é o suficiente. Ok, desligando a navegação. Ah, isso aqui é uma dica que me passaram, viu? É manual, beleza? Beleza. Vamos ligar o armamento. Vamos ligar a nossa interferência eletrônica. Ligado. Beleza. E vamos aguardar até chegar o nosso alvo, né? Bom, são meia-dia e cinco. Vamos ver se essa missão termina no máximo em 20 minutos. Opa, 25 minutos. Beleza. Ok. Ah, temos de inserir as coordenadas dos nossos alvos, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Nosso primeiro alvo. é destino. É destino. Vamos colocar o 10. Dá enter. É 30. 30. 33. 284. 284. 284. Entra. É 32. 55. 025. 025. 025. Isso aqui é latitude e latitude, pra quem não sabe, viu? E a elevação é 12.09. 1912. 09. Enter. Vamos colocar um tempo de 20. Enter. Aí você sai. Volta de novo. Destino. As outras, vamos colocar. Aí, ponte 11. Dá enter. É, é, latitude são 30. 33. 3. 5. 5. 5. 2. 5. 5. 5. 9. 2. Enter. Depois, 32. Opa. Mig29 na área. 32. 5. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 2. Agora ficou emocionante mesmo, hein? Logo na que eu tô digitando as, as coordenadas. Elevação 12.09. Meleca. Beleza. Anda mais rápido, mais rápido. Dá enter. E sai. Ok. Olha que esse cara tá, fi. Olha que esse cara tá, fi. Está a 25 mil pés. Isso aqui é isso. Está a 25 mil pés. Agora ficou fudido, meu. Acho que ele passou, não sei, parceiro. Você viu ele passando ali atrás? Não. 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 Olha ele lá atrás, lá. Filho da mãe, fi. Agora fudeu mesmo. Toca! Nossa senhora, fi. Morrei, pessoal. Morrei. Estou fora. Nossa senhora, isso que é surpresa, fi. Não acredito, fi. Ah, eu não vou nem postar isso Tá bem, eu vou postar, mas depois do outro Olha lá o cara lá, pode, fi? Ah, não acredita, fi É, foi surpresa mesmo Pera aí, pessoal Foi